Beleza galera, quinta-feira dia 5 de maio, estamos aqui em Paris, no centro de Paris Estamos chegando quase na torre lá, hein? Chique bacanizado Piauizão vai dirigindo aqui, hein? Olha que rua bonita, hein? Bonita Paris, rapaz, nossa Bonita, bonita, muito carro, muito trânsito Olha aqui, que rua bonita aqui em cima, hein? Uma cidade diferente de tudo que eu já vi, assim Uma estrutura muito grande, tudo muito histórico Muito bonito É magnífico, realmente É muito bonito Esses carros parecem que estão muito tempo parados ainda Não sei se é impressão minha, mas olha como estão sujos embaixo deles Parece carros que estão há muito tempo estacionados aí Muito estranho isso, né? Quando não tem garagem, eu não sei Vamos lá, estamos chegando aqui perto da torre, hein? Que legal, galera Aqui, caramba, que bonito Vou circular aqui em volta Depois eu vou dar uma volteada aí a pé Aqui vem gente do mundo inteiro aqui, hein? Vencer, passear Aqui já é um monumento, olha lá a ponta da torre lá Chique pra casada, galera Olha só, rapaz Já já veio, tá Tá parceiro, hein? Vamos achar um lugar pra parcar aqui Vamos ver se dá pra estar Tem lugar que não pode nem parar, hein? Vamos filmar lá pra vocês Vamos lá, então Vamos filmar aqui Olha lá Estamos aqui na torre, hein? Chique, bacanizado Muita gente É bonito e bacanado Caramba Chique Cheguei aqui, hein? Falei no dia que eu chegava aqui nesse trem aqui Falei no dia, rapaz Tô pensando aqui Aqui tem um buraquinho que dá pra você fazer as fotos Olha, é muito bonito, hein? Olha ele gente aqui Veio a multidão Não tem lembrar Olha só O povo escreve tudo Muita gente Tem gente mesmo Tá vendendo Bagulheira aqui Todo mundo fazendo selfies Segurando a torre Muita gente Do mundo inteiro Duro é querer ser exclusivo aqui, né? Muito legal, né? Muita gente Cara, é um monumento espetacular, hein? Muito legal Difícil é ter exclusividade aqui Mas vamos ver Vamos ver a câmera Olha o trem bonito demais, ó Deixa eu arrumar meu pau de selfie aqui, ó Mas ficou bonito, hein? Passando aqui por todos os outros Muito bonito Bacana mesmo Vamos subir lá agora Vamos ver Acho que vou deixar pra subir amanhã E hoje só vou chegar lá perto, lá Beleza? Tocar nela lá Vamos lá então Vamos passando aqui no meio das pessoas Olha que bonito Aqui é o Rio Seno Chique, hein? Bacanizado Tem uns barcos, restaurantes, uns barcos Muito bacana, hein? Olha lá os navios, ó Passando Chique, hein? Ó Muito legal Muito legal Olha a torre lá Tudo da câmera Já tá se pondo aí, ó Bacana pra caramba Altão, né? Aqui no meio Muito bonito Quase um pedacinho pra vocês aí, ó É muito boa a energia daqui de baixo, hein? É uma coisa diferente Muito bacana Os pés da torre ali tem restaurantes Tem Vários cachos, café Muito gente tirando foto Barraquinha Olha o elevador subindo, ó Essa é a fila pra subir, ó Olha o tamanho da fila ali Você tem que comprar Provavelmente compra o ingresso ali, ó Naquela fila enorme E depois você vai enfrentar a outra fila aqui, ó Pra subir aqui no elevador É É um sacrifício que compensa, viu? Fique curiosidade Acho legal mesmo Final de tarde já E Muita gente Muita gente mesmo Certo, tal de Paris Lá na frente tem mais Monumentos Tô um pouco cansado É bonito É bonito, o lugar é bonito Bem desorganizadão, assim Mas é bom por um lado, sabe? Não tem muito aquele negócio que É... Ah, aqui não pode Aqui não pode Eu achei que ia ter bem mais polícia Assim, não tem tanto Legal, né? Aqui no fundo da Torre Efe Lá na frente do... Chique, né? Bacana Aí, galera, ó Bem na pontinha aqui Chique, hein? Vou dar uma minha câmera aqui É bom no inverno No inverno não, fica bonito Vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui Depois a gente vai... Ó, um carro antigo aqui, ó Depois eu vou lá, ó Que legal, ó Tô passando pra turismo Que lixo, ó Se o pessoal alugue esses carros Pra vir fazer turismo ali, ó Legal, hein? Turo Watch Cara, olha a cara do motorista lá Dá até medo Que parece um... Um agente funerário Muito bonito, galera Tem essa ponte aqui, ó Já filmei lá de cima Várias... Muita pessoa... Muita gente Muita pessoa Bacana pra caramba Legal, né? Carro e atração Pessoal aluga aí, ó Vai tomando champanhe aqui Tô filmando O que você tá achando aí? Chico bacanizada? Mas eu... Pra dizer que eu não achei alguma sujeira aqui O pessoal falou que não tinha Vou botar, ó Olha o que o ser humano faz lá, ó Na frente da torre aí, ó Cheio de garrafa pet Dentro da ponte Dentro da ponte aqui Então Eu acho que isso é uma falta de respeito Copo plástico Lugar na grama Lugar desse não era pra ter isso não, né? Mas tem Mas é maravilhoso, gente Não tô falando mal, não Porque... Só pra mostrar algumas coisas Que a gente vê Isso tem no mundo inteiro, né? O pessoal não cuida Mas o lugar é muito bonito Muito bonito mesmo Aqui tem um... Um trem aqui Com esse vídeo aqui, ó Interditado Pra banho Com risco de acidente O lugar é magnífico, hein? Chique, bacanizado Vamos subir lá agora? Vamos? Bonito, hein? Muito bonito Olha só Galera Os barcos Legal, legal pra caramba Torre Eiffel aqui Lindo, lindo, lindo Por do sol Muito bonito Olha só Maravilha Chegar um pouquinho mais perto ali Muito camelô Muito Surdista Os barcos passando Esse aqui é o Rio Centro Eu achei que era bem sujo Mas não é tão sujo O Rio é tranquilo Muita gente Muita gente Olha lá Cadê rio, hein? Olha lá Só virem com alguns selfies Muito bacana, hein? Eu não sei se tem muita graça subir lá Mas eu quero lá tocar Pelo menos tocar nela Chique, bacanizado, hein? Olha lá Caramba Dá pra vir de carro Bem aqui debaixo dela, hein? Bacana. Coisa de venda. Os cabelos. Não entro em cima. Nossa, cara. Falta, hein? Olha só. Legal, é grande. Uma estrutura bem... Bem diferente. Uma coisa... Gigantesca. Muito legal. Bem bagunçadão, viu? Se não... Tem muita... Tem uns... Tuk-tuk ali pra alugar, ó. Muito táxi. Tem essas... Biscicletinhas aí, ó. Vamos lá. Tá bem lá de baixo, hein? Aqui, ó. Tô bem debaixo aqui da bichona. Chique, hein? Quantas vezes eu já falei chique, hein? Ele é bonito, gente. Olha, gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Pra caramba. Cara, é infernal o que tem de gente vendendo essas torres de... É infernal. Mas é legal, hein? Olha só. Tá bem debaixo, tá, bichinho? Olha só. Todo mundo que aí, bem no centro de fazer foto. Ó a bolinha de gente querendo fazer foto. No centro da... Da torre. Olha lá. Olha que lindo. Pessoal do exército aí, ó. Vigando. Super fortemente armado. Com certeza tem muita gente paisana no meio. Legal, hein? Olha. Vamos lá de baixo. Já tá se pondo aí, ó. Bacana pra caramba. Olha o tono. Aqui no meio. Mais um pedacinho pra vocês aí, ó. É muito boa a energia daqui de baixo, hein? É uma coisa diferente. Muito bacana. Os pés da torre ali tem restaurantes. Tem... Várias caixas, café. Muita gente tirando fotos. Barraquinha. Olha o elevador subindo, ó. Essa é a fila pra subir, ó. Olha o tamanho da fila ali. Tem que comprar. Provavelmente compra o ingresso ali, ó. Naquela fila enorme. E depois você vai enfrentar a outra fila aqui, ó. Pra subir aqui no elevador. É... É o sacrifício que compensa, viu? Que curiosidade. Acho legal mesmo. Final de tarde já. E... Muita gente. Muita gente mesmo. Certo. Tal de Paris. Lá na frente tem mais... Os monumentos. Tô um pouco cansado. É bonito. O lugar é bonito. Bem desorganizadão, assim. Mas é bom por um lado, sabe? Não tem muito aquele negócio que... É... Ah, aqui não pode. Aqui não pode. Achei que ia ter bem mais polícia. Não tem tanto. Com ela. Legal, né? Aqui no fundo da torre aí. E lá na frente do outro. Chique, né? Bacana. Vai encerrando por hoje. Vamos pro hotel. Amanhã eu não passo pra tentar ver se consigo subir aqui. Tem que vir bem cedo aqui pra poder comprar os... Os ingressos. Muito legal. Muita gente. Muita gente mesmo. A circulação de pessoas é incrível. Muita venda ali. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Bacana pra caramba. Olha. Beleza galera. Chique, hein? Chique, hein? Vamos na frente. Bem cansado só. Tem que falar, né? Tem que falar, né? Tem que falar, né? Mas tomei champanhe aqui de baixo. Muito legal. Cheio de maconha. Olha lá. Vai na torre Eiko aqui. Olha pra rincosa aqui. Ei, rapaz. Olha só. Aqui, aqui. Não é que eu cheguei aí, hein? Gostado, né galera? Não é que eu cheguei aqui, ó. É. Tem que dar muita volta. Tem que posturar. Vai. Olha o ferro aqui. Tô rinciso. Vai. Tô rinciso. Tudo é cheiozinho. A atuação não tá fácil não, viu? Nessa crise que ele tá, quando o negócio é só tomar uma champanhezinha. Chupa essa manga. Legal, galera. Aqui lá, ó. Bacaninha. Agora acendeu a luz da torre lá, ó. Tá muito bonito, hein? Tem que ter óculos pra ficar mais bacanizado. Cortar o cabelo amanhã em Paris, hein? Onde é que você cortou o cabelo? Vai cortar ali em Paris. É, mas é bonito, hein? Galera, é o seguinte. É... A fila é muito grande. Você perde praticamente muito tempo pra subir. Eu acho que... Sei lá. Eu queria estar aqui perto, já era com certeza. Então, eu... Você só quer... Como eu vou ficar muito pouco tempo aqui. Vou ficar só amanhã aqui. É... Perde-se muito tempo. É praticamente umas 3 ou 4 horas, assim, ou mais. Pra você comprar. É uma fila enorme você comprar ingresso pra subir. E outra fila enorme pra você... Subir, né? Pegar o elevador. Então, é muito... Muito grande. Tome satisfeito. É bonito, é legal. Eu... Queria subir lá, mas eu não mudei de ideia. Perde-se muito tempo. E assim eu queria ver outras coisas. Beleza? Valeu, galera. Chique bacanizado, hein? Olha lá. Tomando uma champanhezinha francesa. Debaixo da torre Eiffel de Paris. Bacanizado, hein? Um abraço pra galera aí. Todo mundo lá do Paranazão. Um abraço pro pessoal lá de Curitiba. Tamo aí no mundão. Vamos mais, hein? Vou mais longe ainda, hein? Vou bem mais longe. Vou pra Grécia, vou pra Itália. Vou bem longe ainda, hein? Me aguarda aí. Me acompanha. Valeu, galera.